Fala filhote Filipe F7 do Fanático Bahia invadindo a grande área para trazer a rodada de notícias para você tricolor se manter informado, tá certo? E vamos começar falando que o time principal de Roger Machado, nosso elenco profissional, não optou por buscar reforços no mercado e sim se reforçar pela galera da casa, da base do Sub-17 e do Sub-20, num total de 12 atletas, além de Thiago Andrade que já havia sido anunciado. Outro atacante, o João Pedro Sacramento, foi anunciado como reforço, ele aí que veio do Sub-17 e no início do ano treinou até com a seleção brasileira, vai reforçar o tricolor. Outra novidade para compor o elenco profissional e já está treinando com o Roger Machado, é o lateral esquerdo, Matheus Bahia, ele que estava treinando aí separado por conta de algumas lesões no campeonato baiano, foi reintegrado hoje aos treinos no CT, Varisto de Macedo, e ficará ali junto com Juninho Capixaba e Zeca, treinando ali já entre os profissionais e estará em breve aí à disposição do técnico Roger Machado. Caso Elber, o Bahia, como a gente sabe, tem aí o seu contrato encerrando em dezembro de 2020 com muitos jogadores, dentre eles o atacante Elber. O Guilherme Belintani anunciou que as negociações aí para a renovação de contrato do nosso ponta já está bem caminhada, porém, nada decidido ainda, nada batido martelo. Será que Elber sai do Bahia? Ele que vinha vivendo o seu melhor momento em 2020, em 10 partidas ele já havia marcado 4 gols, então fica incerta a permanência de Elber para a próxima temporada. E você, torcida tricolor, o que é que acha? Acha que seria uma boa renovar com o Elber? Ou já dê o que é que tinha que dar na hora de ir embora mesmo? Deixe aí as suas opiniões nos comentários. Campeonato Baiano. Na próxima quinta-feira, dia 23, o Bahia entrará em campo no estádio de Pituaçu às 16h para enfrentar o Atlético de Alagoinhas. Esse jogo terá transmissão pelo canal Premier. O Bahia tentou fazer um acordo aí para transmitir essa partida pela internet, a exemplo da partida entre Ceará e Fortaleza, que foi transmitida pelo YouTube. Já no domingo, dia 26, contra o Fluminense de Feira, a partida será também transmitida pela TV, porém, ainda não se sabe se pela Rede Bahia ou se pelo Premier. Divisão dos times para as competições. O presidente Guilherme Belintani afirmou que o técnico Roger Machado irá assumir aí os dois elencos nas duas competições, Campeonatos Baiano e Copa do Nordeste, uma vez que o contrato com o Dado Cavalcante e o time de transição aí foi desfeito. O contrato já acabou e por motivos financeiros devido à pandemia não foram renovados. Inicialmente será definido para a Copa do Nordeste o time que é considerado os titulares e reservas do profissional. E para o Campeonato Baiano serão utilizados os jogadores promovidos da Sub-17, do Sub-20 e alguns reservas que não estão tendo tanta rodagem assim no time profissional. Vale lembrar que 12 jogadores das categorias de base do Sub-17 e do Sub-20 foram promovidos para o time profissional, então eles devem iniciar aí o Campeonato Baiano. É isso aí filhotes, essa foi a nossa rodada de notícias para você se manter aí ligadinho e conectado cada vez mais ao nosso Esquadrão de Aço. Espero que vocês tenham gostado, curtam esse vídeo, comentem aí sobre as notícias, o que é que você achou. Um grande abraço, é assim que resumo a nossa história. Fui!